Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo nós vamos falar sobre a introdução ao goalball. E o que a gente sabe sobre esse esporte? Vocês sabiam que existe um esporte paralímpico que é adaptado para cegos? Vocês sabiam que existe? Você acha que as pessoas com deficiência visual, elas têm oportunidades iguais? Vocês acham que os cegos têm oportunidades iguais, sejam elas na sociedade ou dentro do mundo esportivo? Vamos lá! Então o que é o goalball? É um esporte baseado em percepções tátil e auditivo. Tem versões masculina e feminina, são três jogadores titulares e três jogadores reservas. E todos atuam tanto no ataque como na defesa. Então com uma imagem que a gente já pode identificar, nós estamos vendo aqui três jogadores contra três. Provavelmente os três da defesa estão ali do lado de fora. E o objetivo é você fazer o gol e não deixar que seu adversário faça gol em você. Então o objetivo lá, de uma maneira aqui mais simples, arremessar uma bola com as mãos, de modo em que a bola entre na baliza do adversário. Baliza é o gol. Então o objetivo é fazer com que essa bola entre na baliza ou no gol adversário. Foi criado em 1946 pelo austríaco Hans Lorenzen e o alemão Sepp Rendley. Tinha como objetivo reabilitar veteranos da Segunda Guerra Mundial. E é o único esporte paralímpico que não é adaptado. Então ele não, por exemplo, se a gente pegar o futebol, existiu futebol, eles adaptaram o futebol para o futebol de 5, futebol de 7. No golbol não. Ele foi criado dessa forma. Então não foi uma adaptação de algum esporte. Em 1976, teve a primeira participação nos Jogos Paralímpicos em Toronto. Em 1982, foi criada a Federação Internacional de Esportes para Cegos. As melhores participações do Brasil. Então a primeira participação foi em Atenas em 2004, Prata em Londres em 2012 e Bronze no Rio em 2016. As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalo. A quadra tem as mesmas dimensões das de vôlei. 9 metros de largura por 18 de comprimento. Então ela tem 9 de largura por 18 de comprimento. Aqui na imagem também as crianças brincando ali, jogando o golbol. Então, tentando defender e atacar. A classificação do golbol. Como que os atletas eles são classificados? B1, B2 e B3. Sempre lembrando que, quanto menor o número, maior o comprometimento. Então, B1 são cegos totais ou com percepção somente da luz. B2 são atletas com percepção de vultos. E o B3 são atletas que conseguem definir imagens. A bola, ela tem um guiso dentro. O que é um guiso? Ela é como se fosse um chocalho que fica dentro dela. E daí tem esses furos para que o barulho saia. Então, como é um esporte que utiliza da questão tátil e auditiva, precisa desse barulho que a bola emite para que os atletas eles consigam jogar. O material, ele é feito de borracha e pesa 1,250 kg. Algumas curiosidades. Então, os shots que são os tiros, os arremessos, eles podem exceder. Eles podem ser mais que 60 km por hora. Lelmo Moreno é o ícone brasileiro com ouro e artilharia em duas Paralimpíadas, Olimpíadas, 2014 e 2018. E no mundo são aproximadamente 36 milhões de pessoas cegas. Às vezes a gente acha que tem poucas pessoas cegas porque está longe do nosso convívio. Mas existem muitas pessoas que são consideradas cegas. Diferente também da questão de deficiência visual. As pessoas, às vezes, colocam óculos. Esse número vai aumentar mais ainda se a gente falar dessas pessoas que utilizam óculos para conseguir enxergar 100%. E com relação ao golbol, o público também não pode fazer barulho, né? Por conta dessa questão de que eles precisam do barulho para se situar e tentar defender as bolas dos adversários. Nesse vídeo nós falamos sobre a introdução do golbol. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau!